Caros amigos, aproveito também para convidar a todos e que cada um convide mais gente para o dia 11 de dezembro em Mesquita. Juntamente com a Igreja Católica, a Concausa, estão promovendo este dia. Um dia para ver as qualidades e os talentos do povo da nossa Baixada. Então o convite para todos se façam presentes, tudo 0800, tudo de graça. Também um momento de oração ecumênica para agradecer a Deus. Vamos em frente, vamos sempre construir uma Baixada cada dia melhor, com a colaboração de cada um de nós e com a graça de Deus. Até lá, fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto